Quem trabalha exposto ao agente nocivo frio tem direito à aposentadoria especial? Ou é permitido a conversão desse período trabalhado exposto ao frio, de tempo especial para tempo comum, para fins de atingir o tempo de contribuição? Qual é a posição do NSS em relação ao agente nocivo frio? Qual é a posição da justiça em relação à exposição ao frio para fins de aposentadoria? Nesse vídeo eu trago posicionamento do NSS, trago posicionamento judicial e trago algumas dicas para você ficar atento aos seus direitos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Denis, sou advogado e compartilhe através desse canal dicas e orientações sobre direitos sociais. Seja muito bem-vindo, assista o vídeo até o final, se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu gostei e compartilha com alguma pessoa que você acha que pode ser útil, ok? Então vamos direto ao assunto. Primeiro, qual é o posicionamento do NSS, ok? Eu vou mostrar aqui para você na tela o manual de aposentadoria especial do próprio NSS para você entender como o NSS pensa em relação a este agente nocivo, ok? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui na tela. Ok, estou aqui então no manual. Deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor. Diminuir um pouquinho aqui, ok. Todo mundo consegue ver aí. Então estou aqui no manual da aposentadoria especial do próprio NSS e eu vou trazer para você o posicionamento do NSS. Até quando o NSS reconhece o frio como tempo especial para fins de aposentadoria especial ou para fins de conversão de tempo especial em tempo comum, ok? Então vamos lá. Frio. Ambiente frio é aquele com temperaturas baixas que possam afetar a saúde, o conforto e a eficiência do trabalhador. Aqui ele vai trazer depois uma análise legislativa, ok? Mas isso não é tão importante. O que é importante você saber do posicionamento do NSS? O NSS só reconhece até 5 de março de 1997. Após esse período, somente na via judicial, ok? O NSS então reconhece o agente nocivo frio como especial, quando abaixo de 12 graus Celsius, ok? Mas somente até 5 de março de 1997. Porque o NSS tem uma interpretação restritiva da legislação, ok? Mas esse não é o posicionamento judicial. E eu já vou te mostrar. Deixa eu só mostrar aqui que é importante. Então tá aqui, né? O NSS reconhece, conforme o decreto 53.831, que estabeleceu como especiais as operações locais com temperaturas excessivamente baixas, inferior a 12 graus Celsius, provenientes de fontes artificiais, capazes de ser nocivo à saúde com jornada normal. Então depois ele vai trazer as demais previsões legislativas que trouxeram o frio como tempo especial. Mas esse quadro resumo aqui é super importante. Deixa eu só... Acho que aqui dá pra ver aí. Então vamos lá. O NSS reconhece como enquadramento, por enquadramento, até 28 de 4 de 1995, abaixo de 12 graus Celsius. O enquadramento é qualitativo, ok? A metodologia, aferições em graus Celsius, e essa informação não é exigida lá no PPP ou no documento que se comprova. O SS-132, SB-40, o DISE-B-5235, enfim. Que são os antigos formulários do NSS, para fins de aposentadoria especial. Demonstrações ambientais também não é necessário, até 95, ok? Então só constar lá a exposição ao frio, abaixo de 12 graus Celsius, o NSS reconhece, sem obrigatoriedade de informações. De 95 a 96, também abaixo de 12 graus Celsius, também é qualitativo, ok? A diferença aqui é o formulário apresentado. O formulário tem que ser o DSS-8030, dentro desse período. Mas, se você ainda trabalha e foi preenchido o PPP, serve o PPP, ok? Desde que ele tenha sido emitido após 2003, a partir de 1º de janeiro de 2004, a questão do PPP. De 10 do 4, aliás, de 14 do 10 de 96 até 5 do 3 de 97, é necessário, deixa eu só grifar aqui, é necessária a apresentação do LTCAT, ok? Dispensado se for apresentado o PPP, ok? Mas se não for, se for apresentado o DSS-8030, que foi expedido naquele período, lá de 96 a 97, precisa juntar o LTCAT também, ok? Então tá aí, esse é o posicionamento principal. O NSS somente reconhece até 5 de março de 97. Agora eu vou mostrar o posicionamento da justiça. A justiça reconhece mesmo após 97, ok? Inclusive, mesmo após a reforma da Previdência, o agente nocivo frio pode ser reconhecido como tempo especial, ok? Claro que não se permite, mas após a reforma da Previdência, a conversão de tempo especial em tempo comum. Mas para fim de reconhecimento de tempo especial para aposentadoria especial, ainda é possível. Deixa eu só mostrar aqui um outro ponto. Aqui eu trago uma cartilha que foi escrita, compilada pelo médico veterinário sanitarista Cláudio Sérgio Pimentel Bastos, ok? Que fala sobre, cartilha sobre exposição ocupacional ao frio. Eu vou deixar aqui na descrição a citação, ok? Também o link desse arquivo, tá disponível na internet. Se você quiser depois se interessar, você pode ler. Os efeitos à saúde pela exposição ao frio. O estresse é um conjunto de reações orgânicas a fatores de ordem diversas, físico, químico, emocional, infectioso e etc. Capaz de perturbar o equilíbrio do organismo. O frio é um dos agentes físicos capazes de causar estresse ao organismo humano. Uma grande diversidade de ocupações pode levar a exposições ocupacionais ao frio, tais como trabalho a céu aberto em regiões frias, trabalhos em câmeras frias ou navios frigorificados, trabalho de embalagem e armazenagem de carne, frutas, sorvetes, pesca, mergulho e muitas outras ocupações. Eu separei aqui algumas fotos desses trabalhadores. Então nós temos aqui ao que parece um frigorífico, ok? Diversos trabalhadores aqui trabalhando, corte de carne, ok? Estão expostos aqui ao frio. Aqui também, aquele pessoal daqueles caminhões que fazem entrega nos açougues, né? Então está aqui também exposto ao frio. Aqui um outro também, parece alguma indústria, né? Também esse está bem equipado, o EPI está com luva, né? Um EPI robusto. Esses daqui você já percebe que estão sem luva, né? Então a exposição vai ser maior. Deixa eu só voltar aqui para essa cartilha, que ela traz uma foto também dessa questão que acontece no corpo. Deixa eu só mostrar aqui, olha só. Então aí você vê, olha os dedos, né? Nas extremidades, como ficam. Olha aí. Os trabalhadores que estão expostos ao frio. É uma situação, por isso que a legislação garante aí, então, a aposentadoria especial ou a conversão. O entendimento, deixa eu só voltar aqui. O entendimento da justiça, gente, é o seguinte. A justiça reconhece mesmo, a justiça reconhece mesmo após 97, ok? Inclusive tem entendimento do STJ, salvo engano, no tema 532, que é relacionado aos alitricitários, mas também se aplica. Que o rol dos regulamentos, né, da questão da aposentadoria especial são meramente exemplificativos. Não é porque não consta mais nos decretos regulamentares que não pode ser reconhecido como tempo especial. Até porque a própria Constituição traz essa previsão. Então, a justiça reconhece, sim, a exposição ao frio após 97. Então, pra você entender, o INSS só reconhece até 5 de março de 1997, mas a justiça, entrando com o processo judicial, a justiça vem entendendo, claro que se for provado através de PPP, também perícia, perícia na empresa, né? Então, se produz um laudo pericial pra se reconhecer aí o tempo especial e garantir ou a aposentadoria especial ou a conversão do tempo especial em tempo comum para atingir o requisito de tempo de contribuição. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essa dica em relação à exposição ao frio, né, abaixo de 12 graus Celsius. O INSS só reconhece até 97, a justiça reconhece pós 97 e precisa entrar com o processo judicial. Ok? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo. Até mais! Tchau, tchau!